Olá amigos do canal Mais Artes, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um origami de um pássaro, no caso, esse modelo aqui, tá ok? Esse aqui foi feito numa cartolina, por isso o tamanho. Porém, o que eu vou ensinar vocês é num tamanho A4, que vai ficar esse tamanho padrão, espero que vocês gostem, e agora vai vir um passo a passo. Valeu! Iniciando o origami. Vou pegar essa linha na horizontal e colocar em cima dessa vertical. Marco bem e vou recortar aquilo que eu não irei utilizar. Pronto. Agora eu vou abrir a folha e vou deixar a linha de frente pra mim. Vou pegar essa ponta e colocar em cima dessa. Agora eu vou segurar esse triângulo nessa posição e vou colocar essa linha diagonal em cima dessa linha vertical. Vou virando, coloco minha mão aqui embaixo, vou virando, mas não aperto. Por quê? Porque eu tenho que me preocupar com a pontinha bem feita aqui em cima. Fiz a ponta, tá tudo certinho, coloco em cima da linha, só que agora tem algo a ser observado. O que? Existe uma linha aqui, diagonal, que termina nesse ponto. Eu tenho que dobrar daqui pra frente. Então venho, ó, marco, marco bem, e reforço a marcação a partir desse ponto que eu falei. Pronto. Agora eu vou abrir e notem que a marcação foi feita do meio em diante. Agora eu vou pegar essa linha diagonal e vou trazer até essa linha aqui. Vou pegar minha mão aqui, vou virar, vou ajustar a ponta. A primeira coisa que eu faço sempre é ajustar a ponta. Pronto. Ajustei a ponta. Novamente eu vou dobrar desse ponto pra cá. Pronto. Agora eu vou abrir o origami e vou deixar o triângulo na forma correta para mim. E agora eu vou colocar a mão aqui no meio, apertar um pouco pra dentro e fazer esse movimento puxando, sendo que é só com a folha de cima. A de baixo continua. Venho aqui, faço a marcação, fecho. Quando ela estiver assim, você vai jogar esse triângulo pra lateral, reforçar a marcação, reforcei de um lado, viro e levo para o outro. Marquei. Agora eu vou trazer essa linha diagonal pra aqui para o meio. Dobro. E vou marcar bem forte. Principalmente essa linha que eu estou reforçando. Por quê? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar essa parte e levantar esse triângulo. Quando eu levanto, eu vou colocar minha mão aqui dentro e vou abrir um pouco. Abro um pouco, coloco meu dedão aqui dentro, ajustando. Automaticamente ela vai querer descer. Eu venho e aperto assim. Pronto. Estando assim agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar, vou escolher um lado, vou trabalhar esse lado primeiro. Então eu pego isso aqui e viro para lá. Vou pegar agora essa ponta e colocar em cima dessa. Vou marcar com força, reforçar a marcação, trazer essa ponta pra cá. Ok? Pra essa pontinha. Pronto. Reforço a marcação. Agora eu vou pegar essa lateral, volto para cá e trago essa daqui também pra deixar essa parte livre. Então, agora eu vou pegar essa pontinha e vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Levo essa ponta até lá em cima. Marco bem. Quem estiver nervoso, usa a base da tesoura. Pego essa ponta e trago para baixo. Pronto. Agora eu vou pegar essa parte aqui e vou trazer para cá. Agora eu vou virar para o outro lado esse origami, tá? E vou segurá-lo assim de lado. Notem que tem uma linha aqui na diagonal, que seria o limite dessa próxima dobra. Então eu pego essa ponta, vou trazendo para cá, sendo que o limite é aqui, ó. O limite na minha mão. Vou virando, ó. Virei, parei. Vou reforçar a marcação. E agora eu vou fazer o quê? Para que se haja simetria nos dois lados, eu vou pegar esse triângulo, vou dobrar ele totalmente para frente, no meio, tá? E agora vou levar para trás até aparecer essa linha aqui de trás, tá vendo? Ela tem que ser dobrada exatamente em cima dessa linha. Pronto. Fiz isso, reforço a marcação e agora eu levanto essa parte novamente. Só que agora eu vou inverter esse triângulo, vou jogar ele para baixo. Pronto. Feito isso, agora eu vou pegar o origami e vou virar assim. Não importa se essa parte estiver assim, que não vai atrapalhar. Você vai agora pegar esse ponto como referência. Eu deixo mais ou menos um centímetro e meio para aqui para cima. Coloco esse meu dedo aqui. E essa parte aqui, ó. Eu vou fazer uma pequena inclinação assim. E reforço a marcação. Ficou assim. Então agora, qual é o próximo passo? Reforçar muito bem essa marcação, porque nós vamos fazer isso aqui, ó. Vou levantar essa parte, vou virar o origami para a minha frente e vou abrir. Na hora que abriu vai aparecer essa figura. Vou apertar na linha do meio, afundando, e vou fechar o origami. A linha que estava para fora foi para dentro. E agora, vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o dedo aqui e vou abrir esse origami para baixo. Abri. Agora eu vou pegar essas duas linhas aqui, ó, na diagonais e vou dobrar em cima dessa linha do meio. Vou fazer isso aqui, ó. Dobro um lado. E agora eu vou dobrar o outro. Dobro certinho. E agora eu vou dobrar essa parte aqui para cima. Pronto. Feito isso, agora eu vou partir para o próximo ponto. O que que seria o próximo ponto? Vai ser essa pontinha aqui, dobrada até essa inclinação aqui, ó. Essa linha que eu estou fazendo aqui, ó, imaginária. Vou pegar e vou dobrar para baixo. Entenderam? Da pontinha do bico até essa quina. Vou virar para o outro lado e vou fazer a mesma coisa. Chegando nessa parte, agora eu vou colocar essa parte que está com a minha mão e vou colocar debaixo da asa. Levanto a asa com calma, puxo e boto de volta. Vou virar para o outro lado e vou fazer o mesmo procedimento. Levanto a asa e agora eu vou pegar essa parte e vou colocar para debaixo da asa. Tá ok? Agora é só ajustar. E agora o que falta para fazer é só o olho do passarinho. Então tá aqui, pessoal. Espero que vocês gostem. Tá ok? Quem não é inscrito ainda, se inscreva. É dar essa força aí. Que Deus os abençoe grandemente. Obrigado por tudo. Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!